Isso em QS Fora as Maravilhas Ao vivo Amor é impossível viver sem você Não posso imaginar se um dia eu te perder Você tomou conta do meu coração Seu corpo sem te ver cair depressão Vou te amar, te beijar, é pra mim O teu corpo que tanto sonhei Vou te olhar, te abraçar, sem ter fim Te deu minha vida, só te amei Ser tudo aqui onde eu sonhei Não me deixe nessa solidão É tarde pra tentar te esquecer Não posso nem pensar em te perder És o dono do meu coração Isso em QS Fora as Maravilhas Fora as Maravilhas Amor é impossível viver sem você Não posso imaginar se um dia eu te perder Você tomou conta do meu coração Você fico sem te ver cair depressão Vou te amar, te beijar, é pra mim O teu corpo que tanto sonhei Vou te olhar, te abraçar, sem ter fim Te dei a minha vida Te dei a minha vida, só te amei Te dei a minha vida, só te amei Você é tudo aqui onde eu sonhei Me deixe nessa solidão É tarde pra tentar te esquecer Não posso nem pensar em te perder És o dono do meu coração 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 E aí, gostou? E aí, gostou? E aí, gostou? Fora as Maravilhas Não fico pra você Simbora galera, vem pro Fora das Maravilhas Ele não larga eu, eu não largo ele Ele não larga eu, eu não largo ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele Ele não larga eu, eu não largo ele Ele não larga eu, eu não largo ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele Dá boca do meu marido, sai que eu não valho nada E hoje vai rolar brigas, quando eu chegar em casa Depois eu digo, eu chego bem pertinho dele Chamo ele de benzinho, ele vem e me abraça É sempre assim Ele não larga eu, eu não largo ele Ele não larga eu, eu não largo ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele Ei! Simbora galera! Aqui eu falo das maravilhas, ao vivo! O meu, sempre só as melhores Só na pisadinha Só na pisadinha Só na pisadinha Com as maravilhas Ele não larga eu, eu não largo ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele Dá boca do meu marido, sai que eu não valho nada E hoje vai rolar brigas, quando eu chegar em casa Depois eu digo, eu chego bem pertinho dele Chamo ele de benzinho, ele vem e me abraça É sempre assim Ele não larga eu, eu não largo ele Ele não larga eu, eu não largo ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele Ai! Simbora! Aqui eu falo das maravilhas Só na pisadinha Só na pisadinha Só na pisadinha Com as maravilhas Que swing é esse? Fora as maravilhas Com as maravilhas E só as melhores Da minha boca só feri um beijo Usa o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente que se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração carente que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Excelência, maravilha Puro sucesso Que swing é esse? Fora as maravilhas Na minha boca só queria um beijo Usa o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente que se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Que swing é esse? Que suingue é esse? Fora as maravilhas As maravilhas clamando de amor Quase morro de saudade Quando você sonha Hoje você me fez mudar E hoje sou uma linda mulher Sabia que você existia Só agora eu te encontrei Ninguém ensina o que eu amei Eu viajei no seu abraço Me perdi no seu corpo Me errei no seu sorriso E você me deixou louca Eu não estou equivocada É de você que eu preciso Quando beijo a sua boca Me sinto no paraíso Coração acelerado Coração acelerado Coração acelerado Que não para de bater Tu, 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 tu Quando ouço o seu nome Eu te vejo Faz o meu corpo tremer Te, tu, 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 tu... Quando ouço o seu nome Eu te vejo Vejo Faz o meu corpo tremer Quase morro de saudade quando você sonha Hoje você me fez mudar e hoje sou uma linda mulher Sabia que você existia, só agora eu te encontrei Ninguém ensina o que eu amei Eu viajei no seu abraço, me perdi no seu corpo Me errei no seu sorriso e você me deixou louca Eu não estou equivocada, é de você que eu preciso Quando beijo a sua boca, me sinto num paraíso Coração acelerado, coração acelerado que não para de bater Tum, 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 tum Quando ouço o seu nome ou te vejo, vejo Coração acelerado, coração acelerado que não para de bater Tum, 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 tum E aí, gostou? Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum Esse nosso encontro pode ser da hora O forró das maravilhas Esse nosso encontro pode ser da hora O forró das maravilhas Se liga aí meninas, sexta-feira chegou Se liga aí meninas, maravilhas chegou Se liga aí meninas, sexta-feira chegou Se liga aí meninas As poderosas, as atrevidas Que tá chegando é o forró das maravilhas As poderosas, as atrevidas Entra no clima, o forró das maravilhas Sentiu que a mão no corpo escorregou E vai descendo, vai Deixeu, subiu, desceu E até quebrou até o chão Sentiu que a mão no corpo escorregou E vai descendo, vai Deixeu, subiu, desceu E até quebrou Sensualizando, sensualizando Essa dança sensual Sensualizando, sensualizando Porró das maravilhas é moral Sensualizando, sensualizando Essa dança sensual Sensualizando, sensualizando Porró das maravilhas é moral Uh! Bora dançar assim, vem! Porró das maravilhas ao vivo! É show! Uh! E o que é que tem? Uh! Um nível um, cê tem só as melhores Esse nosso encontro pode ser daora O porró das maravilhas Esse nosso encontro pode ser daora O porró das maravilhas Se liga aí, meninas 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 As poderosas As atrevidas Quem está chegando É o porró das maravilhas As poderosas As atrevidas Entra no clima O porró das maravilhas Sentiu que a mão no corpo escorregou E vai descendo, vai Mexeu, subiu, desceu E até quebrou até o chão Sentiu que a mão no corpo escorregou E vai descendo, vai Mexeu, subiu, desceu E até quebrou Sensualizando, sensualizando Essa dança sensual Sensualizando, sensualizando O porró das maravilhas é moral Sensualizando, sensualizando Essa dança sensual Sensualizando, sensualizando O porró das maravilhas é moral Uh! Vamos balançar assim, vem! Porró das maravilhas ao vivo! É show! Uh! E aí, gostou? Quem ama perdoa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Eu tô falando à toa Eu tô falando à toa Quem ama perdoa Que swing é esse Porró das maravilhas! Uh! Ulumium! Uh! Já começo te dizendo Eu sei que fiz tudo errado Mas aprendi com os erros Vamos esquecer o passado Eu sei que confio em mim Eu só te dei decepção Não te diga e por favor escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo que estás com outra Estou aqui com essa agonia Por que o som não revirou a cama Ai meu Deus, como eu queria Que você acreditasse em mim Que eu já sou outra pessoa Pague tudo pra ficar comigo Que eu te aceito numa boa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Eu tô falando à toa Eu tô falando à toa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Eu tô falando à toa Eu tô falando à toa Quem ama perdoa Saporra das maravilhas Já começo te dizendo Eu sei que fiz tudo errado Mas aprendi com os erros Nós vamos esquecer o passado Eu sei que confio em mim Eu só te dei decepção Não te diga e por favor escute Estou aqui pra te pedir perdão Mesmo sabendo que estás com outra Estou aqui com essa agonia Por que o som não revirou a cama Ai meu Deus, como eu queria Que você acreditasse em mim Eu já sou outra pessoa Pague tudo pra ficar comigo Que eu te aceito numa boa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Eu tô falando à toa Eu tô falando à toa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Eu tô falando à toa Eu tô falando à toa Quem ama perdoa E aí, gostou? Moras Maravillas Não fico pra você Simbora galera, vem pro Forma das Maravilhas O nível 1, se diz só as melhores Ele não larga eu, eu não largo ele Ele não larga eu, eu não largo ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele Ele não larga eu, eu não largo ele Ele não larga eu, eu não largo ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele Tá loucado meu marido, sai que eu não falho nada E hoje vai rolar brigas, quando eu chegar em casa Depois eu chego bem pertinho dele, chamo ele de benzinho Ele vem e me abraça É sempre assim, ele não larga eu, eu não largo ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele E aí E aí Simbora galera Aqui eu falo das maravilhas, ao vivo Só na pisadinha Só na pisadinha Só na pisadinha Com as maravilhas Ele não larga eu, eu não largo ele Ele não larga eu, eu não largo ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele Tá loucado meu marido, sai que eu não falho nada E hoje vai rolar brigas, quando eu chegar em casa Depois eu chego bem pertinho dele, chamo ele de benzinho Ele vem e me abraça É sempre assim Ele não larga eu, eu não largo ele Ele não larga eu, eu não largo ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ele Aqui eu falo das maravilhas Só na pisadinha Só na pisadinha Só na pisadinha Com as maravilhas Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até me dei com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, saber que não restou em nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh minha delicinha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Oh minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Que sonho é esse? Boas maravilhas Só na pisadinha, só na pisadinha Mas tudo é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor não há errada Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Que isso me ingerece? Fora as maravilhas! Que isso me ingerece? Fora as maravilhas! O que é que tem? Papai me fez, linda e ousada Quem é absoluta, meio organizada Papai me fez, linda e ousada Absoluta, meio organizada Minha perna fica bamba quando te vê Tá ferido, tá sofrendo, fica aí só dispaçando Tá subindo nas paredes também No meu quarto, na minha rede, na minha cama No banheiro, se quiser fazer amor Que mal tem? Tá ferido, tá sofrendo, fica aí só dispaçando Tá subindo nas paredes também No meu quarto, na minha rede, na minha cama No banheiro, se quiser fazer amor Papai me fez, linda e ousada Absoluta, meio organizada Ô ô ô ô ô ô, papai me fez, linda e ousada Absoluta, mega organizada Minha perna fica bamba quando te vê Minha perna fica bamba quando te vê Minha perna fica bamba quando te vê Tá ferindo, tá sofrendo, fica aí só disfarçando Tá subindo nas paredes também No meu quarto, na minha rede, na minha cama ou no banheiro Se quiser fazer amor, que mal tem Tá ferindo, tá sofrendo, fica aí só disfarçando Tá subindo nas paredes também No meu quarto, na minha rede, na minha cama ou no banheiro Se quiser fazer amor, papai me fez linda e ousada Absoluta, mega organizada Lô, lô, papai me fez linda e ousada Absoluta, mega organizada E aí, gostou? Que swing é esse? Corradas maravilhas Corradas maravilhas ao vivo Na balada tem de tudo Beija, beija no escuro Um gatinho provocante que me conquistou Fiz chapinha no cabelo Todo mundo vai me olhar Tô apavorando tudo na balada Tudo pode acontecer Não perca tempo e vem pra cá Vem curtir minha balada Não tem hora pra acabar Se eu te beijo é pão Se eu te abraço é pão Na balada é pão, 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 pão Se eu te beijo é pão Se eu te abraço é pão Se eu te abraço é pão Na balada é pão, 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 pão As maravilhas ao vivo Uh! Bora balançar sim, vem Que swing é esse? Bora, as maravilhas! Uh! Uh! Conhecemos sete pessoas melhores Na balada tem de tudo Beija, beija no escuro Um gatinho provocante que me conquistou Fiz chapinha no cabelo Todo mundo vai me olhar Tô apavorando tudo na balada Tudo pode acontecer Não perca tempo e vem pra cá Vem curtir minha balada Não tem hora pra acabar Se eu te beijo é pão Se eu te abraço é pão Na balada é pão, 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 pão Se eu te beijo é pão Se eu te abraço é pão Na balada é pão, 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 pão Só que a perna está um gritão Forró das maravilhas ao vivo É show! Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Não perca tempo e vem pra cá Vem curtir minha balada Não tem hora pra cá Não tem hora pra acabar Se eu te beijo é pão Se eu te abraço é pão Na balada é pão, 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 pão E aí, gostou? Que swing é esse? Forró das maravilhas! Dança boa, estourada Dança solta ou agarrada Menina boa e educada Mas quando bebe Mas quando bebe Fica pirada Quando ela fica beba Descolada Fica louquinha Descontrolada Quando ela fica beba Quando ela fica beba Descolada Fica louquinha Descontrolada Quando ela bebe Ela mexe, ela mexe Quando ela bebe Ela mexe, ela mexe E quando eu peço Ela desce, ela desce E quando eu peço Ela desce, ela desce Quando ela bebe Ela mexe, ela mexe Quando ela bebe Ela mexe, ela mexe E quando eu peço Ela desce, ela desce E quando eu peço Ela desce, ela desce Que swing é esse? Forró das maravilhas! E é só pra dançar As respiradinhas Depois que bebe Fica dançando a noite toda E é desse jeito, adoro E o que é que tem? Se bora tá me ensinando E é desse jeito Dança boa Estourada Dança solta Ou agarrada Menina boa E educada Mas quando bebe Fica pirada Quando ela fica beba Descolada Fica louquinha Descontrolada Quando ela fica beba Descolada Fica louquinha Descontrolada Quando ela bebe Ela mexe, ela mexe Quando ela bebe Ela mexe, ela mexe E quando eu peço Ela desce, ela desce E quando eu peço Ela desce, ela desce Quando ela bebe Ela mexe, ela mexe Quando ela bebe Ela mexe, ela mexe E quando eu peço Ela desce, ela desce E quando eu peço Ela desce, ela desce Quando ela bebe, ela mexe, ela mexe Quando ela bebe, ela mexe, ela mexe E quando eu peço, ela desce, ela desce E quando eu peço, ela desce, ela desce Quando ela bebe, ela mexe, ela mexe Quando ela bebe, ela mexe, ela mexe E quando eu peço, ela desce, ela desce E quando eu peço, ela desce, ela desce Porra das Maravilha ao vivo! E o que é que tem? E aí, gostou? Fechou! E aí E aí